Sobre essa moça, saiu aqui de Araraquara, 32 anos, foi pro Rio de Janeiro e acabou fazendo sucesso, viu, com um pequeno restaurante vegetariano que ela abriu e nesse final de semana acabou encontrando a morte nas mãos de um homem violento, um argentino, dependente das drogas. A Nancy tem alguns detalhes sobre a história. Jaqueline Cristina da Silva, de 32 anos, foi assassinada pelo ex-namorado no Rio de Janeiro. Jaqueline estava no Rio há quatro anos, onde abriu um restaurante vegetariano que estava fazendo sucesso. Além de comandar o restaurante, Jaqueline integrou a uma comunidade espiritual, onde conheceu um argentino com quem travou um relacionamento. O namorado que estava se recuperando da dependência das drogas não se conformou com o rompimento do namoro e no final da semana invadiu a casa de Jaqueline e a matou com várias facadas. Portanto, é mais uma história, né, de violência e logicamente ligado às drogas. Uma moça dedicada, uma moça que fazia realmente um, inclusive, bom trabalho social, acabou talvez aí por solidariedade, né, se aproximando muito desse argentino. Um rapaz muito bonito, um rapaz muito forte, inclusive era lutador de lutas marciais, né, mas infelizmente estava tentando se livrar das drogas. E ela conheceu esse rapaz nessa, como se dizia, nessa entidade espiritualista que trabalhava com drogados. E talvez deu apoio pro rapaz sair dessa. E acabou travando ali um relacionamento mais íntimo, um namoro, e quando ela percebeu que não era nada disso, tentou realmente desfazer o relacionamento, o namoro. E ele não aceitou. E no final de semana invadiu sua casa, acabou dominando-a e praticando aí o assassinato com várias facadas. Família aqui em Aralacuara, mora na Vila Xavier, enlutada, dolorida, mas infelizmente é essa realidade absurda que nós estamos enfrentando com as drogas. Que a gente não sabe como consegue dominar de uma forma, vamos dizer, arrasadora uma parte da nossa juventude. Arrasadora e num caso como esse, acredito eu, mesmo até passando por um processo de desintoxicação, de tentar aí reverter esse quadro, de sair das drogas, acho que mesmo assim fica o comprometimento de alguma forma neurológico por conta disso, mesmo que a pessoa não esteja usando as drogas, porque a pessoa não pode estar no seu estado normal ao cometer um assassinato tão frio, tão brutal.